Você não pode. Você não está pronto. Você não vai acertar. Você não é a melhor. Quando o mundo diz não, é que começa o maior dos desafios. Por uma bandeira. Pela honra. Para deixar a sua marca. Em julho, na Globo, arenas se tornam templos. Humanos se tornam heróis. Vitórias que são para sempre. Direto do Japão, 200 horas de emoção. 200 horas de superação. Para despertar o melhor de nós. Olimpíada de Tóquio 2020. Viver o YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Obrigado.